Após o trágico assassinato do então advogado Sidney Sotelli e também nomeado procurador da Câmara de Vereadores aqui do município de Cacoal, a polícia e os órgãos de segurança pública do estado de Rondônia iniciaram a força-tarefa no intuito de localizar os possíveis autores desse assassinato que acabou chamando muita atenção da população de Cacoal e até mesmo da política aqui do nosso município. As pessoas ficaram acuadas, as pessoas que conhecem ele e até mesmo as pessoas que não o conheciam. E devido a isso, a OAB do estado de Rondônia também intensificou o pedido para os órgãos de segurança pública para que fosse apurado com mais clareza essa situação na qual aconteceu no dia de hoje. Agora já são 8 horas da noite e os órgãos de segurança não param as buscas no município de Cacoal. Tanto no município de Cacoal como também nas saídas, tanto para a Presidente Médici, Pimenta Bueno, Rolim de Moura, o ministro André Aza, diversas equipes divididas em plantões para tentar localizar esses possíveis assassinos. Que inclusive, segundo as informações que chegaram atualmente nessa equipe, é que esses autores desse crime não são aqui do município de Cacoal. Possivelmente da capital Porto Velho, estão de extrema periculosidade. E devido a isso, as intensificações nos trabalhos policiais têm sido arduamente realizadas aqui na nossa região. Então, para isso, a polícia também pede para quem tiver informações sobre o paradeiro desses possíveis assassinos e até mesmo informações que possam levar até eles, que entrem em contato o mais rápido possível com os policiais através do telefone via 190, não precisa se identificar. O importante é ter os relatos que possam levar à prisão e à elucidação desse caso que chocou a população de Cacoal e também de ministro André Aza, na qual o advogado Sidney Sotelli residia ultimamente. Ele saiu da prisão há poucos dias, na qual ele foi preso na operação feudo realizada pela Polícia Federal por possíveis desvios de recursos na época, então, que o prefeito de ministro André Aza era o Neuri Perch. Inclusive, foi assassinado naquela região, na época, por causa também desta situação. A queima de arquivo. Nos últimos dias, diversos moradores de ministro André Aza e até mesmo aqui no município de Cacoal, pessoas foram assassinadas. E a polícia trabalha aí com a hipótese de uma possível queima de arquivo devido a essa situação na qual era investigada pela Polícia Federal. Ainda temos relatos que esse advogado já recebia ameaças de morte há muito tempo. A outra pessoa que estava com esse advogado sofreu alguns ferimentos, inclusive no rosto, ferimentos à bala. E, nesse exato momento, recebe atendimentos médicos no Hospital Euro, aqui do município de Cacoal. E, nesse exato momento, recebe atendimentos médicos no Hospital Euro, aqui do município de Cacoal.